Ao invés de você dispersar talentos, você tem que somar talentos para melhorar o nível e a eficácia das investigações e das conclusões. Por essa razão é que eu acho que os líderes da Câmara e no Senado vão se entender e fazer uma CPMI única. Câmara e Senado para investigar o objetivo, o escândalo da Petrobras. Vamos fazer a CPMI para investigar a responsabilidade de pessoas e de políticos. Vai caber a punição política que ao Congresso cabe. Não vai caber a justiça punir do ponto de vista político a congressistas que porventura estejam envolvidos e denunciados.